Bom, boa tarde, então. Boa tarde à nossa audiência virtual, à nossa audiência real. A gente abre hoje uma sequência de workshops, que na verdade são espaços informais de discussão sobre filosofia e literatura. Que, na verdade, é uma sequência de micro-eventos que o Departamento de Filosofia e o Pós-Graduação em Filosofia estão organizando. Esses eventos têm como objetivo fazer uma aproximação entre determinados temas da filosofia, entendidos de uma maneira bastante ampla, com autores clássicos da literatura de ficção. Então, o primeiro caso de exame que a gente toma é o Jorge Luiz Borges, nesse evento Vasculhando Borges. Em dezembro, nós teremos um evento dedicado a Shakespeare, e a partir do primeiro semestre de 2018, programado já uma série de eventos sobre Gertrude Stein, Ezra Pound e, por último, Bertolt Brecht. Pelo menos isso é o que a gente tem na agenda para o próximo semestre. E o nosso primeiro convidado de hoje, nesse workshop sobre Borges, é o professor Richard Fernando Borges de Souza, o professor tem um bacharelado em Filosofia pela IDC, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, fez um doutorado com um período de doutorado de sanduíche na Universidade da República do Uruguai, concluindo também o seu doutorado na PUC, na área de Ética e Filosofia Política, e também atualmente é professor da graduação e da pós-graduação lá do Censo de Filosofia do IMED em Porto Alegre. Richard, obrigado pela tua presença aqui, por ter aceito o convite de falar sobre esse tema que não é nem um pouco simples, especialmente a relação que você está propondo para a gente aqui entre fazer uma leitura em paralelo do Borges e do Foucault. Você tem, então, em torno de uma hora para a sua apresentação, e depois a gente faz uma pequena discussão, e se houver também interesse do pessoal que está nos assistindo online, a gente também atende eles, ok? Obrigado, Richard. Então, boa tarde. Iniciar agradecendo, então, ao professor Vicentini por estar conhecendo esse espaço aqui fantástico que está nos proporcionando a Unicinos, para que a gente possa falar sobre... Falar um pouquinho sobre nossos interesses que não são imediatamente ligados ao curso, pelo menos, às disciplinas que a gente trabalha na graduação em Filosofia, e principalmente por um autor que me é muito caro, que é o Jorge Luiz Borges. E eu vou tentar fazer aqui uma espécie de relação entre uma leitura, uma espécie de influência do Borges, explícita do Borges na obra do Foucault, particularmente na obra que foi objeto da minha pesquisa, de doutorado, que é As Palavras e as Coisas, e depois tentar mostrar uma espécie de possível, ou pelo menos uma sugestão de influência implícita da obra do Borges, e um outro texto particular do Foucault, que se chama Outros Espaços. Então, vai ser essa espécie de fio condutor que eu vou tentar trabalhar nessa apresentação, principalmente a questão do espaço e a relação entre espaço e tempo sugerida a partir da obra do Borges, e como que o Foucault se apropria, então, numa primeira parte da minha apresentação explicitamente dessas questões, e depois, pelo menos, vou deixar como uma espécie de sugestão de abertura para o debate posterior, essa possibilidade de uma influência implícita, então, do Borges, num texto de 1968, se não me engano, vou ver com mais precisão agora, à medida que a gente for avançando. Então, inicialmente, minha apresentação, eu já coloco aqui uma espécie de provocação, que é o subtítulo da obra do Foucault, As Palavras e as Coisas, publicada em 1966, é uma arqueologia das ciências humanas. E aqui eu coloquei como, então, uma sugestão de leitura para essa apresentação, a ideia de que as palavras e as coisas também poderiam ser lidas com uma espécie de geometria das ciências humanas. Em que sentido? Bom, o primeiro deles é que, obviamente, a questão do estruturalismo, que é esse movimento francês da década de 50, 60, é mais forte ainda na década de 60 na França, influenciou, obviamente, esse texto, que é o texto máximo do Foucault de 66, que é um texto, apesar dos desmentidos posteriores do Foucault, e da tentativa do Foucault de se afastar do estruturalismo, a partir dos anos 70, início de 71, 72, aqui, sim, a gente consegue perceber um Foucault estruturalista, querendo ele ou não. E eu vou tentar, então, mostrar, de maneira, na primeira parte agora, alguns elementos dessa influência, então, explícita do Borges, no movimento estruturalista, e, particularmente, nessa obra aqui, porque, não por acaso, o texto, As Palavras e as Coisas, começa com o Foucault declarando explicitamente que As Palavras e as Coisas começam a partir da leitura dele de um texto do Borges. Essa é a primeira frase que abre, então, o texto, que a gente aborda logo no prefácio de As Palavras e as Coisas, em que eu vou ler essa passagem, então, porque ela é importante, porque a gente vai ver depois. Diz ele. Esse texto nasceu, então, As Palavras e as Coisas, nasceu de um texto do Borges, do riso que, com sua leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento, do nosso, daquele que tem nossa idade e nossa geografia, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar, inquietando, por muito tempo, nossa prática milenar do mesmo e do outro. Esse texto cita, e agora ele entra no texto, realmente, do Borges, que é o conto, o idioma analítico de John Wilkins, embora ele não cite aqui, é exatamente esse o texto, em que o Borges brinca com uma espécie de categorização, uma taxonomia fabulosa que se encontraria, possivelmente, numa enciclopédia chinesa, e que diz, então, no texto do Borges, esse texto cita uma certa enciclopédia chinesa, onde será escrito que os animais se dividem em A, pertencentes ao imperador, B, embalsamados, C, domesticados, D, leitões, E, sereias, F, fabulosos, G, cães em liberdade, H, incluídos na presente classificação, I, que se agitam como loucos, J, inumeráveis, K, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, L, etc., M, que acabam de quebrar a abilha, N, que de longe parece moscas. Então, a gente já, na primeira página desse texto, que é um texto profundamente difícil do Foucault, talvez não, certamente é o texto mais difícil dele, ele já começa nos fazendo essa provocação, então, numa espécie de reflexão sobre as categorias que a gente utiliza para estabelecer as nossas taxonomias. Obviamente, aqui, que o interesse do Foucault vai ser de fazer uma análise histórica, do ponto de vista dessas... do modo em que nós ordenamos nossas taxonomias, nos saberes, e que é o objeto de pesquisa dele aqui, nos saberes sobre o homem, sobre a humanidade. E aí, como Foucault sempre trabalha periodicamente, e comparativamente também, ele vai analisar, então, o que ele chama de epistemes, ou espécie de espaços, então, que esse é o ponto que a gente vai trabalhar aqui, espaços de necessidade, e que serve, então, como condição de possibilidade para a profusão dos saberes filosóficos e científicos sobre o homem, desde o Renascimento até 1966. A ideia dele seria, e aqui eu vou utilizar uma espécie de analogia feita por Jorge Cangleno, que foi o orientador do Foucault, não nesse texto, mas na tese de doutorado dele, A História da Loucura, em que, num artigo que chama A Morte do Homem ou O Esgotamento do Códito, chega a comparar esse texto do Foucault, ou, pelo menos, como objetivo desse texto, como sendo uma espécie de crítica da razão pura, em relação aos seus propósitos, mas não da metafísica, em relação ao Kant, definir as condições de possibilidade do conhecimento metafísico, e, sobretudo, os limites desse conhecimento, seria esse o propósito, então, segundo Cangleno, de As Palavras e as Coisas, mas não em relação à metafísica, mas sim em relação aos saberes sobre o homem, filosóficos e científicos. E aqui, mais explicitamente ainda, Foucault retoma, nesse mesmo prefácio, a palavra do Borges, dizendo, a monstruosidade que Borges faz circular na sua enumeração consiste em que o próprio espaço comum dos encontros se acha arruinado. O impossível não é a vizinhança das coisas, é o lugar mesmo onde elas podem avizinhar-se, onde poderiam elas se justapor, eles se justapor, se não no não lugar da linguagem, e esse elemento vai ser importante, porque ele vai trabalhar também a linguagem como também sendo um elemento de utopia, de não lugares, um lugar ausente, mas que possibilita, nesse caso aqui, essas classificações. Mas esta, ele segue, o desdobrá-los não abre mais que um espaço impensável, aquela taxonomia chinesa. Borges não acrescenta nenhuma figura ao Atlas do Impossível, não faz brilhar em parte alguma o clarão do encontro poético. Esquiva apenas a mais discreta, mas a mais insistente das necessidades, subtrai o chão, o solo mudo, onde os seres podem justapor-se. Eis porque as utopias permitem as fábulas e os discursos, e a própria linguagem. Situam-se na linha reta da linguagem, na dimensão fundamental da fábula. As heterotopias, e depois a gente vai trabalhar na nossa segunda abordagem, o conceito de heterotopia, encontradas tão frequentemente em Borges, dessecam o propósito, estancam as palavras nelas próprias, contestam desde a raiz toda a possibilidade gramática, desfazem os mitos, imprimem em esterilidade o lirismo das frases. Que ele segue, então, problematizando essa questão da linguagem quanto espaço utópico, e depois a gente vai ver qual é o conceito, a definição que ele dá de heterotopias, e aí, nessa segunda parte, sim, eu vou tentar sugerir uma influência não explícita do Borges. Nesse mesmo prefácio, ainda, ele retoma, novamente, essa descrição da influência do Borges, dizendo, o embaraço que faz rir quando se lê Borges é um certo aparentado ao profundo mal-estar daqueles cuja linguagem está arruinada. Ter perdido o comum do lugar e do nome. E, nesse sentido, atopia e afasia. No entanto, o texto de Borges aponta para outra direção, essa distorção da classificação que nos impede de pensá-la, aquela taxonomia chinesa. A esse quadro sem espaço, coerente, Borges dá como pátria mítica uma região precisa, cujo simples nome constitui, por ocidente, uma grande reserva de utopias. A China, em nosso sonho, não é justamente o lugar privilegiado do espaço? Pergunta o Foucault. Para nosso sistema imaginário, a cultura chinesa é a mais meticulosa, a mais hierarquizada, a mais surda aos acontecimentos do tempo, a mais vinculada ao puro desenrolar da extensão. Pensamos nela como uma civilização de diques e barragens sob a face eterna do céu. Vêmola estendida e mobilizada sobre toda a superfície de um continente cercado de muralhas. Sua própria escrita não reproduz o voo fugidil da voz. Ela ergue em colunas, a escrita chinesa, a imagem imóvel e ainda reconhecível das próprias coisas. Assim é que a enciclopédia chinesa, citada por Borges, e a taxonomia que ela propõe conduzem a um pensamento sem espaço. Essa seria a atopia e a afasia de uma taxonomia tal como aquela. Há palavras de categoria sem tempo nem lugar, mas que, em essência, repousam sobre um espaço solene, todo sobrecarregado de figuras complexas, de caminhos emaranhados, de locais estranhos, de secretas passagens, imprevistas comunicações. Haveria, sim, na outra extremidade da Terra que habitamos, uma cultura voltada inteiramente à ordenação da extensão, mas que não distribuiria a proliferação dos seres em nenhum dos espaços onde nos é possível nomear, falar e pensar. Tentando trazer à luz esse profundo desnível da cultura ocidental, é nosso solo silencioso, ingenuamente imóvel, que restituímos suas rupturas, suas instabilidades, suas falhas, e é ele que se inquieta novamente sobre nossos passos. Aqui ele diz, então, o propósito, logo no prefácio do texto, o que ele se propõe aqui a fazer em As Palavras e as Coisas? Tentar fazer uma espécie de descrição de um espaço, nesse caso aqui, de um espaço epistêmico que funcionaria como condição de possibilidade do discurso filosófico e científico sobre o homem. E aí tem uma posição bem estruturalista. Nesse texto, e agora mais precisamente, então, intitulado Outros Espaços, que o Foucault pronuncia no Círculo de Estudos Arquitetônicos, quando ele estava na Tunísia, isso em 1967, 67 a 69, o Foucault trabalhou com o professor na Tunísia, mas ele, curiosamente, só autoriza a publicação desse texto antes da morte dele, em 1984. E é esse texto aqui que eu gostaria de sugerir, então, como provocação, de tentar encontrar, e aqui tem um texto, então, escrito e pronunciado um ano somente depois da publicação de As Palavras e as Coisas, então, a influência do Boris aqui está, possivelmente, bastante presente, e é isso que eu gostaria de sugerir. Mas, para isso, eu vou ter que trocar agora e utilizar rapidamente um outro slide. eu fiz aqui, então, esse trabalho que eu tenho, espécie de descrição sobre o texto de As Palavras e as Coisas e como que o Foucault faz a espécie de geometria, então, foi como eu coloquei no início do texto, das ciências humanas, então, e desse espaço epistêmico, que, segundo ele, seria possível descrever. O que mais vai me interessar aqui, eu só vou trabalhar com falar sobre esse espaço epistêmico aqui, porque ele vai ter a ver com o que eu vou fechar com o texto, que seria o conto A Biblioteca de Babel, do Borges, que é justamente o espaço epistêmico do Renascimento. Foucault vai tentar descrever, então, a partir dessa espécie de, agora sim, nas palavras dele, de arqueologia das ciências humanas, como que foram feitos, então, como que se constituiu, quais foram as condições de possibilidade dos discursos que se fizeram durante o Renascimento sobre esse domínio epistêmico que é o homem. E ele vai chegar à conclusão aqui que o espaço epistêmico renascentista seria uma espécie de espaço circular. E, sobretudo, e aqui, bom, ali tem os domínios que ele vai investigar, que seriam os domínios da vida, do trabalho, da linguagem, em cada um desses períodos, a gente não vai precisar entrar nisso, mas esse espaço circular que funciona, então, como condição de possibilidade dos discursos sobre o homem no Renascimento, o elemento mais importante para nós e para a nossa leitura do conto, da Biblioteca de Babel, é a ideia do Foucault que não havia aqui, nesse período da nossa cultura, e agora não de uma cultura chinesa, não havia compreensão da linguagem, tal como nós temos a compreensão do que significa a linguagem no século XVII e XVIII ou agora, no século XX e XXI. A tese levantada pelo Foucault aqui é que no Renascimento não havia uma distinção ontológica entre palavras e coisas estabelecida, ou seja, palavras, textos eram vistos também como coisas e as coisas, o próprio mundo, também era visto como um texto. Não havia uma distinção claramente definida ontologicamente em relação ao domínio dos textos e o domínio da natureza e o domínio do mundo. Por várias razões que a gente não precisa entrar aqui, mas uma delas, só para não ficar tão solto assim, é a ideia que seria uma influência muito forte na teoria nesse período, que é a ideia da teoria das assinalações. Tem alguns autores que mais explicitamente utilizam, como o Crolhos, por exemplo, que hoje nós chamaríamos de botânico, talvez, que tentavam analisar a natureza, então, como se fossem textos, no sentido de que, a partir da teoria das assinalações, seria possível encontrar pequenos signos inscritos nas próprias coisas. O exemplo mais óbvio, sem a gente tentar perceber isso, seria a ideia de que, olha, para os males da cabeça, para a dor de cabeça, enfim, a nós seria um fruto mais indicado para esses males como um remédio, porque, justamente, quebrando a nós, a gente vê uma espécie de signo do cérebro já inscrito nas próprias coisas. Depois, ele vai trabalhar, então, obviamente, com uma arqueologia do que se entendia como ciência da linguagem nesse período, e ele vai dizer, olha, a linguagem era estudada, como não havia essa distinção ontológica, a linguagem era estudada também como se fosse coisa, como se fosse uma natureza. Assim como a natureza era vista como um texto a ser lido, a linguagem também era vista como sendo uma coisa a ser estudada, empiricamente, tal como se fosse um estudo da natureza. E, nesse sentido, ele leva a sério a ideia de que a natureza é um livro escrito. A natureza é um livro escrito, aqui, de maneira mais explícita, então, obviamente, por Deus. Como ele propôs no início ali, ele falou que ia tentar restaurar esse solo comum de condição de possibilidade, ele localiza, então, duas rupturas nessas epistemes, nesses solos que são condições de possibilidade, nesses espaços comuns do saber, e uma delas é na saída, então, do Renascimento e o início do que ele chama de Idade Clássica, século XVII e XVIII. Nesse caso, aqui, para ele, o espaço do saber recebe uma nova configuração e, fundamentalmente, para nós, o que interessa aqui é a ideia de que, a partir daqui, a nossa cultura só começa a fazer uma distinção clara, assim, do ponto de vista ontológico, entre o domínio das coisas, o domínio da natureza, o domínio do mundo e o domínio da linguagem. Aqui tem todos os elementos que entram no saber desse período, mas que não nos interessam, principalmente aqui por trás está a ideia cartesiana de tentar ler o mundo do ponto de vista da medida e da ordem, como a Mátesis Universal, enfim, e é uma ideia aqui, então, de ruptura, não só com o saber fundado sob semelhanças e sob interpretações do Renascimento, e, por isso, um mundo com espaço epistêmico circular, e, agora, esse espaço epistêmico recebe uma nova configuração geométrica, no sentido de que aqui, a partir dessa ruptura entre palavras e coisas, e dessa tentativa, então, de ordenamento e de matematização do mundo, se começa a trabalhar, então, no domínio do saber, começa a funcionar no domínio das representações, no sentido de tentativa de construir uma linguagem ideal que possa refletir como um espelho os signos que a gente utiliza para representar o mundo. Esses são os saberes, a gente não vai entrar nisso, que ele vai trabalhar, gramática geral, enfim, análise das riquezas, história natural, depois ele localiza uma nova ruptura, só que ele faz uma descrição do quadro do Velázquez, também em termos estruturais, mas não nos interessa. Uma outra ruptura, que ele também dá um privilégio bastante forte, a questão da arte, mas mais especificamente nesse texto, para poder denunciar ou explicitar essa ruptura nesses domínios ontológicos, nessas passagens do espaço epistêmico para a literatura. Então, ele mostra que lá, olha, por exemplo, ele vai ler o Don Quixote, dizendo, está aqui, a loucura do Don Quixote é justamente por ele ainda estar preso naquele espaço circular renascentista, mostrando essa saída, essa passagem de domínio, que tentava ver palavras como coisas e coisas como palavras. E depois ele vai dizer, olha, Justine, então, seria o texto que funda essa ruptura, ou pelo menos explicitaria essa ruptura da Idade Clássica para a Modernidade, e ele vai encontrar, então, um outro espaço epistêmico completamente diferente, que, usando a provocação do Borges, aqui na questão das utopias e heterotopias, nesse caso, seria um espaço epistêmico fundado pela História, também, que recebe uma nova configuração que também não nos interessa. os três domínios do saber que ele utiliza, novamente, ele vai tentar estudar as condições de possibilidade desses domínios da vida, do trabalho e da linguagem, biologia, economia política e filologia. E aqui tem a crítica que ele vai fazer, então, como conclusão, assim como Kant tentou, se colocou contra a possibilidade de uma metafísica, pelo menos de uma metafísica sob forma dogmática, em função dos limites do saber, o Foucault também vai chegar com essa mesma conclusão nesse sentido trágico em relação às ciências humanas, dizendo, olha, na verdade, como elas se localizam, e aqui nesse espaço epistêmico que ele vai chamar de triedro dos saberes, em que, de um lado, tem ciências empíricas da biologia, da economia política e da filologia, no outro vértice, tem ciências duras, exatas, como a matemática e a física, e no outro vértice, as filosofias, pós-kantianas, que ele chama de analíticas da finitude. As ciências humanas se localizariam dentro desse triedro dos saberes, como nas palavras do Foucault, e que, nesse caso, elas não seriam verdadeiramente ciências. Ele vai chamar isso de campo hipoepistemológico. Aqui tem uma nova definição, desse solo comum dos saberes, que ele vai chamar de quadrilátero antropológico, como se todo o saber científico e filosófico estivesse dentro desses domínios. Isso aqui não precisa. E a saída dele, que ele aponta aqui, ele dizia, olha, então, se as ciências humanas não se justificam como ciências, isso não impede, no entanto, a pergunta sobre o humano, e ele dá três áreas ou três domínios que ele indica, então, que seriam os mais justificados epistemologicamente, que seriam o domínio da psicanálise, da etnologia e da linguística. E agora a gente volta, então, com a minha segunda parte do que eu me propus para a apresentação de hoje, é de tentar encontrar, ou pelo menos sugerir a possibilidade de que a influência do Borges não estivesse só lá, naquele texto que abre, então, as palavras e as coisas, naquela pesquisa, mas que também está presente nesse texto aqui, que é um texto de apenas um ano depois, que chama Outros Espaços. O que ele vai dizer aqui? A grande mania que obcecou o século XIX, ele começa essa apresentação, foi como se sabe a história. Isso já estava presente lá em As Palavras e as Coisas, como o elemento fundamental da episteme moderna. Mas ele diz, a época atual seria talvez a da preferência à época do espaço, não mais a história. Estamos na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado e do disperso. É preciso, entretanto, observar que o espaço que hoje aparece no horizonte de nossas preocupações, de nossa teoria, de nossos sistemas, não é uma inovação. O próprio espaço da experiência ocidental tem uma história, e não é possível desconhecer esse entrecruzamento fatal do tempo com o espaço. E agora ele vai fazer algumas descrições. Na Idade Média, por exemplo, o espaço era um conjunto hierarquizado de lugares. Em que sentido? Havia uma concepção de que existiam, então, lugares sagrados, mas lugares profanos, lugares protegidos e lugares, pelo contrário, abertos e sem defesa. Lugares urbanos e lugares rurais. Para a teoria cosmológica, havia lugares, aqui é supraceleste, tem um erro, tá? Opostos, então, supracelestes, opostos ao lugar celeste. O lugar celeste, por sua vez, se opunha ao lugar terrestre. Ele vai dizer, é uma espécie de espaço de localização que determina a Idade Média. E aí ele segue o verdadeiro escândalo da obra de Galileu, não foi tanto ter descoberto, ou melhor, ter redescoberto o que a Terra girava em torno do Sol, mas ter constituído um espaço infinito. E infinitamente aberto. De tal forma que o lugar da Idade Média se encontrava, de uma certa maneira, então, a partir do Galileu, com essa descoberta do espaço infinito, esse lugar de localização, totalmente hierarquizado, que era a concepção do espaço na Idade Média, se dissolve. A partir do século XVII, o Foucault vai dizer, então, a extensão, a partir de Galileu, a extensão toma o lugar da localização. Mas, atualmente, diz ele, o posicionamento também seria uma outra redefinição dessa nossa relação com o espaço, o posicionamento substitui a extensão, que, por sua vez, substitui a localização. O posicionamento, agora, então, é definido pelas relações de vizinhança entre pontos ou elementos. Formalmente, pode-se descrevê-los como séries, organogramas, grades, e aquele não utiliza a palavra que seria mais clara para a gente, estruturas. E, agora, ele vai fazer uma definição, então, desses espaços utópicos, que aparecem já lá, naquela primeira parte da nossa exposição, para depois a gente chegar nos espaços que ele chama de heterotópicos, heterotopias. Inicialmente, de Foucault, então, as utopias. Utopias são posicionamentos sem lugar real. São posicionamentos que mantêm com o espaço real da sociedade uma relação geral de analogia, direta ou inversa. É a própria sociedade aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade, mas, de qualquer forma, essas utopias são espaços que, fundamentalmente, são essencialmente reais. Igualmente, isso provavelmente em qualquer cultura, em qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias, mas agora, que ele diz, efetivamente realizadas, nas quais os posicionamentos reais estão, ao mesmo tempo, representados, contestados, invertidos. Espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, ao mesmo tempo, embora eles sejam efetivamente localizáveis. E essa é a definição que ele dá, então, para o conceito de heterotopias. E acredito que, entre as utopias, ele segue esses posicionamentos absolutamente outros, as heterotopias, haveria, sem dúvida, uma espécie de experiência mista, mediana, que seria do espelho. Aqui já tem, todos nós que somos interessados em Borges, uma primeira possibilidade de tentar ver aqui um primeiro conceito, um dos conceitos fundamentais que se repete na obra do Borges, que é o conceito de espelho. Depois a gente vai ver aqui a questão também do labirinto, enfim, presente. O espelho, segundo essa leitura que o Foucault nos apresenta, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície. Utopia do espelho. Mas, segundo ele, o espelho é igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo. É a partir do espelho que me descubro ausente no lugar em que estou, porque me vejo lá longe. Depois ele vai seguir o texto, eu não vou seguir agora a leitura dele, só colocar aqui por curiosidade, ele vai dizer, olha, existem outros tipos de heterotopias também, que ele vai chamar, por exemplo, de heterotopias de crise. Espaços que necessariamente eram destinados para pessoas que entravam em uma determinada relação de crise dentro da sociedade, como, por exemplo, ele cita no caso de sociedades primitivas, em que era preciso separar as meninas em idade de menstruação, enfim, ou os velhos doentes, precisavam ser afastados dos lugares ou da região espacial das aldeias. Ele diz, olha, alguma coisa disso ainda resiste na nossa própria cultura, como, por exemplo, a necessidade de se instaurar a cultura da viagem de núpcias, no sentido de que esse é um momento em que é preciso um lugar sem lugar também, mais adequado. Depois ele segue dizendo, olha, existem também outras heterotopias que ele vai chamar de heterotopias de desvio, para aquelas pessoas, os indivíduos que fogem da norma e da normalização social. O que seriam essas heterotopias de desvio que estariam presentes na nossa cultura? Asilos para os idosos, prisões, clínicas psiquiátricas e, fundamentalmente, a análise que ele se detém mais seria a heterotopia dos cemitérios, que, inicialmente, estavam presentes no espaço central da cidade, normalmente ao lado da igreja, ao lado da região mais, ainda nas cidades bem do interior, menores ainda, essas heterotopias são mais claras de serem encontradas. E que, depois, do século XIX, essas heterotopias começam a ser gradativamente afastadas da região urbana e sendo colocadas em espaços, então, outros, em relação à parte central da cidade. Há um outro tipo de heterotopia que aqui também a gente poderia, se quisesse se aprofundar nesse ponto, mas não é a minha questão, trabalhar com o texto do Jardim das Veredas que se bifurcam, que eu acho que o professor Vicentini vai trabalhar, que ele vai trabalhar com a ideia do jardim também como sendo uma heterotopia. Em que sentido? Uma espécie de heterotopia de justaposição, ele vai dizer. Uma delas, teatro, em que outros lugares, quando a gente está num teatro, estão presentes num único lugar. mas também a heterotopia do cinema, no tempo do Foucault ainda não tinha o 3D, mas também são outros lugares em que a gente vê sobre uma tela de superfície plana, outros lugares. E a questão dos jardins, e aqui eu peguei essa heterotopia, porque é o ponto que talvez pudesse, para quem tiver essa curiosidade, de estabelecer mais uma relação com os interesses, porque também é um outro, assim como o espelho, a questão dos jardins e dos labirintos se repetem na obra borgiana. Em que sentido o jardim, então, seria uma heterotopia de justa posição? Segundo Foucault, não se pode esquecer que o jardim, espantosa criação, atualmente milenar, tinha no Oriente significações muito profundas e como que sobrepostas. O jardim tradicional dos persas era um espaço sagrado que devia reunir, desculpa, que devia reunir dentro de seu retângulo quatro partes representando as quatro partes do mundo, com um espaço mais sagrado ainda que os outros, que era como que o umbigo, o centro do mundo em seu meio. É ali que estavam, então, a taça e o jato d'água. E toda a vegetação do jardim devia se repetir nesse espaço, nessa espécie de, então, microcosmo. E aqui também tem a relação decisiva para o Renascimento, a compreensão, então, do homem como sendo um microcosmo em relação ao macrocosmo. O microespaço que espelha esse macro, o espaço celeste. Depois ele segue, ele vai dizer, olha, existem também outras heterotopias, por exemplo, heterotopias que ele vai chamar que são simultaneamente de inclusão e de exclusão. Países, que são colonizados, colônias, mas também ele, curiosamente, fala sobre as colônias jesuítas, e aqui nós estamos num lugar adequado para essa questão, em que ele descreve justamente as colônias aqui, as paraguaias, em que havia, então, uma espécie de normalização ou de construção, talvez, poderíamos dizer nós, de um espaço utópico, a partir justamente da cruz, como representação do símbolo sagrado e toda a construção da cidade em torno desses elementos. E o último, que é interessante, que ele termina esse texto, então, dizendo, olha, a heterotopia, talvez por excelência, seria os navios. Em que sentido? São lugares, justamente, que, por definição, são dados, são criados para um não lugar. Segundo ele, um navio seria uma espécie de pedaço de espaço flutuante. E, nesse sentido, então, um lugar sem lugar, que vive por si mesmo, que é fechado em si e, ao mesmo tempo, lançado ao infinito do mar. E, por último, aqui vai aparecer, mais uma vez, um elemento que é absolutamente fundamental para o Borges, que é a questão da biblioteca. Como que vai aparecer nesse texto aqui? Ele vai criar, olha, não existem só heterotopias, existem também heterocronias. O que seria isso? Heterocronias seriam, então, uma espécie de heterotopias, só que do tempo. De um tempo que se acumula, então, infinitamente. E aí ele dá como exemplo os museus de heterocronias e as bibliotecas. em que sentido? Museus e bibliotecas são heterotopias nas quais o tempo não para de se acumular, tal como na Biblioteca de Babel, e de se encarapitar no cume de si mesmo. Representam, então, a vontade de acumular em um lugar todos os tempos, mas que esteja ele próprio não submetido, então, à força do tempo. Nesse caso, a heterotopia aqui aparece também, assim como o jardim, assim como o espelho, presente como elementos fundamentais na construção desses conceitos do Foucault, principalmente de heterotopia. Inclusive, ele chega a propor uma ciência que ele chama de heterotopologia, que seria uma ciência desses espaços, da descrição desses espaços urbanos e como eles se relacionam. E, para mim, aqui, eu achei extremamente interessante ele colocar a ideia da biblioteca como sendo, então, uma heterocronia. E, agora, para encerrar, só coloco o início aqui desse texto do Contra a Biblioteca de Babel e, agora, nas palavras do Borges. E por que eu pego só esse inicio aqui para iniciar a discussão? Porque me parece não só a questão desses elementos não explícitos, desses conceitos trabalhados, então, da obra do Borges naquele texto do Foucault, outros espaços, mas também a ideia, uma possibilidade de leitura. É óbvio que eu não estou dizendo que Borges estava pensando nisso, mas, quando a gente trabalha com a ideia de que, no Renascimento, havia um solo epistêmico comum, esse solo circular, em que não havia uma distinção ontológica entre palavras e coisas, em que, então, o mundo era visto como um texto a ser lido e os textos também eram vistos como coisas a serem interpretadas, me parece que, aqui, a gente poderia brincar com o Contra a Biblioteca de Babel justamente porque aparece essa relação. Já de saída, ele diz, o universo, que outros chamam a biblioteca, se a gente quiser, as coisas que outros chamam palavras ou heterocronias, num outro sentido, compõem-se de um número indefinido e talvez infinito, assim como o espaço galileano, de galerias hexagonais com vastos postos de ventilação no centro, cercados de balaustradas baixíssimas. de qualquer hexágono, diz o Borges, vêm-se os andares inferiores e superiores interminavelmente. A distribuição das galerias é invariável. Vinte prateleiras, em cinco longas estantes de cada lado, cobrem todos os lados. Menos dois. Sua altura, que é a dos andares, excede apenas a de um bibliotecário normal. Por aí passa uma escada espiral que se abisma e se eleva ao infinito. No vestíbulo, há um espelho que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação é ilusória? E aí o Borges faz uma inflexão e diz, não, mas eu prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito. Os idealistas, eles seguem, mais um pouquinho à frente, arguem que as salas hexagonais são uma forma necessária do espaço absoluto. Ou, pelo menos, de nossa intuição do espaço. E aqui por trás, a gente poderia entrar em toda uma discussão com Kant, com Berkeley, que ele realmente entabula uma discussão com Berkeley do ponto de vista idealista, não só nesse conto, mas também, obviamente, de maneira fantástica, no Tron, Uckbar, Orbis, Tertius. Também a gente poderia ser um outro conto que a gente poderia trabalhar com a questão dessa redefinição do espaço e a definição também do espaço do ponto de vista idealista. Para encerrar, basta, por hora, diz o Borges, repetir o preceito clássico. E agora ele substitui o preceito clássico com a palavra biblioteca. A biblioteca, diz ele, é uma esfera cujo centro cabal é qualquer hexágono e a circunferência, faltou um E, é inacessível. É isso. Essa é a sugestão para hoje. Obrigado. Obrigado, Richard. Bom, como a gente falou no início, esses workshops são, na verdade, para a gente expor algumas ideias que, na maior parte das vezes, são embrionárias, vamos dizer assim, para que a gente possa seguir com elas e fazer alguma coisa, se é que vamos fazer alguma coisa com elas. Então, exatamente, tem um espaço para colocar à prova algumas intuições que a gente tem sobre essa relação entre filosofia e literatura. E eu queria te perguntar algumas coisas, obviamente, depois eu vou tomar aqui à frente, peço desculpa, e depois, talvez, essas perguntas repercutem também ou ecoem dúvidas que vocês eventualmente tenham. A primeira, quando eu pensei essa sequência de eventos, Borges, Shakespeare, Bertrand Stein, Ezra Pound e o Brecht, a escolha desses autores não foi à toa, são autores que têm essas conexões, vamos dizer assim, com a filosofia de uma maneira, para mim, explícita, e eu espero que ao final, lá no final do semestre que vem, a gente venha, de fato, a perceber todas essas conexões. E talvez desses autores, exceto o Shakespeare, que é essa coisa infinita, o Borges é explicitamente usado por N filósofos. E o Foucault, eu fiquei muito contente quando tu acabou decidindo falar sobre o Foucault e não sobre o tema da identidade, exatamente porque é um dos textos clássicos que a gente tem na filosofia contemporânea que abre o prefácio dizendo essa frase, olha, esse livro surge de uma leitura de um texto do Borges. E uma das perguntas subjacentes, vamos dizer assim, na organização desses workshops é pensar qual exatamente é a relação entre a leitura de ficção e a constituição de hipóteses ou teorias filosóficas. Na maior parte das vezes, a literatura entra simplesmente com uma ilustração, ou seja, o filósofo tem uma teoria sobre a estrutura do mundo, sobre a agência humana, sobre o valor, sobre o belo, e aí ele vai pegar um trecho de um poema, de um conto, de uma peça de teatro para ilustrar a teoria que ele já tem. Ou seja, então o filósofo mantém a literatura como uma espécie de armazém de exemplos e que é uma relação, vamos dizer assim, pobre, porque na verdade não parece que essa relação está sendo usada com a potencialidade que ela possa ter, que é de fato fazer despertar a partir da leitura de ficção teses filosóficas, e não o contrário, e não você tem uma tese filosófica e você vai exemplificar na literatura. Ah, vejam, eu escrevi uma hipótese, uma teoria, aí eu digo para os meus leitores, vejam como o Borges ou o Shakespeare ou a Gertrude Stein comprovam o meu ponto porque tem esse conto, esse poema ou essa peça. Então, a minha primeira pergunta é dizer, me parece que no caso do Foucault a relação é muito mais intrínseca e me espanta, vamos dizer assim, quando começou a fazer esse levantamento, vamos dizer assim, das heterotopias, do espelho, do labirinto, do jardim, da biblioteca, por último, que ele chama de heterocronia, me espanta, vamos dizer assim, pensar que o Borges tenha sido, na verdade, talvez uma plataforma de conceitos para que o Foucault pudesse desenvolver. Então, a minha pergunta é, primeiro, se você concorda com essa ideia de que parece que o Foucault, pelo menos a relação dele com o Borges, que é o que nos interessa aqui, ela é muito mais seminal, ela não é essa relação de exemplificação, a coisa está muito mais junta, ou seja, a leitura do Borges e a constituição de certas teorias filosóficas no Foucault estão imbricadas. Primeiro, se você concorda com isso e, segundo, se você pode nos informar sobre a extensão das leituras que o Foucault fez do Borges. O quão o Foucault foi leitor do Borges, se ele tem outras referências às outras obras, e está tendo em caixa ali uma obra. Ele leu a obra completa, ele leu tudo, ele leu uma parte, ele leu só o que interessou para ele, como é que essa relação se deu, na verdade? Bom, excelente questão, Santini. Em relação, começar pelo final, em relação ao número de obras em que o Foucault realmente teria lido do Borges, é difícil, porque ele não teria, o Foucault não tem esse trabalho, pelo menos nos anos 60, de necessidade de catalogar e de citar. Em alguns momentos, ele vai trabalhar com alguns autores que vão criticar, principalmente os marxistas, nos anos 70, vão criticar ele, mas tu não trabalha com Marx e tal, tu não seria, na verdade, um autor verdadeiramente esquerdo, em que ele responde, olha, eu trabalho com Marx sem citar, ou, em outras palavras, eu cito Marx sem aspas, no sentido de apropriação do trabalho de um determinado autor, mas sem a necessidade desse rigor acadêmico de mostrar, olha, exatamente, esse conceito, esse ponto, eu estou pegando desse autor. em relação aos anos 60 e, particularmente, nesse trabalho, o Foucault que me interessa é mais o Foucault dos anos 60, que é o Foucault mais interessado em literatura, inclusive, um dos textos que ele trabalha é um texto sobre Raymond Roussel, que é o escritor que ele ficou completamente fascinado, eu não li ainda diretamente, infelizmente, não consegui ter tempo ainda para ler esse autor, mas, certamente, vai ser uma das minhas próximas leituras, tomara que seja nas férias, e agora eu me lembrei também, tentando pensar essa relação do Foucault com a literatura, em que, em um dos ditos escritos, agora eu não vou conseguir precisar exatamente qual o texto que ele diz, mas, respondendo no interesse da relação que ele teria com a filosofia, ele chega a dizer, olha, no início do meu trabalho, e, portanto, nos anos 60, meu sonho era ser Blanchot, o Maurice Blanchot, ele não queria ser filósofo, ele estava muito mais interessado na literatura, e isso aparece nos textos do Foucault dos anos 60, esse estilo literário, que, por uma tradição acadêmica, normalmente seria o que há de, talvez, de falho, ou de não rigoroso no texto do Foucault, e que, para mim, é o que justamente são os textos mais fascinantes. Todo esse estilo literário, a influência desse modelo de escrita aparece aqui nos anos 60, e, principalmente, nesse texto, que é As Palavras e as Coisas. Em As Palavras e as Coisas, o Borges aparece, então, de saída, no início, mas também, a gente poderia agora especular a importância do trabalho do Borges, também na questão da ruptura, que o Foucault localiza rupturas de espaço epistêmico, enfim, e esse final trágico do texto em que ele diz, olha, na verdade, as ciências humanas não têm um campo epistemológico rigorosamente definido, então, na verdade, a sociologia, entendendo, ciências humanas como sociologia, análise literária e mitológica e a psicologia não seriam rigorosamente ciências. Por várias razões, a gente não precisa entrar aqui. Mas ele vai dizer, olha, uma das frases em que ele termina, que também é uma frase belíssima do texto, ele vai dizer, na última página do texto de As Palavras e as Coisas, ele vai dizer, olha, talvez o homem, no sentido, esse domínio epistêmico constituído a partir da modernidade, do ponto de vista filosófico e científico, o homem poderia, se esse solo epistêmico, houver uma nova ruptura, esse que se construiu na modernidade sobre o homem, então, talvez, o homem se desvaneceria como na orla da areia, como na orla do mar, um rosto de areia. Essa é uma frase belíssima do Foucault, em que ele diz, mas, olha, é como se ele estivesse sentindo uma nova ruptura epistêmica provocada justamente por que ele diz a morte do homem. Nesse sentido, a filosofia, assim como todas as análises que ele faz anteriormente, chegaria sempre depois. Porque o tema da morte do homem reaparece, obviamente, lá, em outros textos, na questão do Blanchot, da influência do Blanchot no texto dele, mas também até em Borges a gente poderia reencontrar essa questão da morte do autor. Talvez no conto Pierre Menard, autor do Quixote, o Borges já estaria brincando com essa questão da morte do autor também. E agora eu me lembrei mais explicitamente também a Ordem do Discurso, que é um textinho pequeno do Foucault, que, se não me engano, ele chega a falar ali do Borges também, em relação à influência desse autor no pensamento dele. E a relação entre filosofia e literatura, bom, aí seria mais difícil definir, porque teria que saber qual o período do Foucault, em que momento o Foucault te responderia essa questão. Eu vou responder com uma provocação que o Foucault certamente respondeu com uma provocação, mas que também é um enigma para mim. Em que determinado momento ele diz, eu não escrevi, senão ficções. Bom, eu fiquei bem feliz de ver a tua fala, porque é Foucault, e porque também eu, quando fui pensar sobre o que eu poderia pensar, eu sou da área da literatura, então vou falar sobre Borges e a filosofia, e não, a filosofia e Borges. Ótimo. E quando eu fiquei pensando sobre isso, eu acho que existe toda uma filosofia na obra do Borges, acho que se a gente sentar para ler a obra do Borges, vai pensar em uma série de conceitos que estão ali, justamente são cifrados, porque teriam que ser, mas estão ali muito claramente. E quando eu pensei, mas que filósofo me daria a chave para ler Borges, eu pensei, Foucault, o único que me daria a chave mesmo, justamente porque foi Foucault, pelo menos para mim, que conseguiu extravasar esses limites, que é o que está também em Borges, um limite, assim, essa, por exemplo, aqui é a questão do espaço, claramente. Então, fiquei bem feliz feliz de ver que não sou completamente doida e que realmente Foucault e Borges têm uma relação. E sim, essa questão do espaço, eu vou falar de um outro espaço, que não é o espaço das utopias e heterotopias, eu vou falar do espaço da planície, do Pampa, que é um espaço também em que, pese ser um espaço que existe, é também um espaço que não existe. então, acho muito interessante essa perspectiva do espaço que está lá e dispuseste bem essa questão do espaço no Foucault e que, para Borges, é fundamental também. Então, acho que, realmente, é uma dupla que funciona muito bem. E, não sei, talvez mesmo os textos posteriores do Foucault, pudessem ser lidos à luz de Borges. Penso eu, mas, acho que é mais um comentário. Eu achei interessante a provocação em relação à questão da planície, e agora, pensando na influência do Borges, deixando de lado um pouquinho o Foucault, mas um grande artista que, talvez, pudesse ser lido como filósofo aqui, que eu faço essa provocação. A gente terminou, semana passada, um curso na Faculdade Média em que eu propus metafísica na literatura de Jorge Luiz Borges. E, em um dos encontros, eu suspendi a questão da metafísica e trabalhei com a obra do Vitor Ramil, que me parece que ele está querendo, justamente, trabalhar com essa questão, uma redefinição, uma desconstrução do que seria essa cultura de um espaço que se reconhece, normalmente, por um espaço geográfico, o sul, que não é o espaço em que ele... Inclusive, na Estética do Frio, o Vitor, e por isso que eu chamo ele de filósofo, no sentido da Estética do Frio, porque ali é uma tese. Há conceitos, sei lá, o Calvino, que ele redefine para propor também essa espécie de Estética do Frio. Obviamente, não tem uma tese acadêmica defendida, mas acho, sim, que é possível ler a Estética do Frio como uma tentativa de relaborar uma estética pensada, embora ele tenha utilizado frio e não sul, pensada, como ele mesmo diz, em um outro centro, que ele diz, olha, na verdade, eu estava no Rio e está descrevendo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e daqui a pouco eu vi um carnaval de inverno em que eu não me reconheci. E, em seguida, vem a previsão do tempo e aparece o campo pampa coberto de gelo. E ali ele sentiu um estranhamento e disse, olha, eu vou para um outro centro, eu vou tentar criar um novo centro, um novo espaço cultural em que, sim, aí, nesse caso, abrange, obviamente, a gente vê muito presente a obra do Borges na obra dele, nessa tentativa de criar uma nova estética aqui do Sul, principalmente no álbum Delibaba. Não só no último, que acabou de sair, inclusive ele fez show agora no Teatro São Pedro há pouco, que é Campos Neutrais, que também tem a questão do espaço geográfico do Pampa, mas no Delibaba está bem presente porque tem seis canções ali de um dos livros do Borges, que é, se não me engano, é Milonga para as Seis Querdas. Tem seis poemas do Borges em que o Vitor Ramil se apropria e trabalha nesse sentido. Foi isso que me remeteu a outra questão. Eu acho que... Porque sempre me inquietou bastante essa questão de dois espaços tão distintos na obra dele, pelo menos dois, mas assim, pensando que é esse espaço que está muito presente, que é a utopia, a heterotopia, esse espaço que realmente não se sabe muito bem qual é, onde é, e um espaço tão marcado como é o Pampa, Planície, o Sul, o que seja. É um espaço muito marcado, não só geograficamente, mas ideologicamente. E sempre fiquei pensando o que é que ele quer dizer com isso, o que é que ele está... Porque não é possível pensar como duas coisas tão distantes. Então, acho que, mesmo quando o Borges usa o Sul, esse Sul é justamente um outro espaço. E toda a problematização que ele faz das questões referentes a esse espaço levam realmente a crer que ele não está falando do espaço aquele, mas ele está falando daquele espaço como uma outra possibilidade. Eu queria... Uma última coisinha ainda, Richard. Você tocaste na sua resposta quando você falou que o que te interessava nos textos do Foucault desse período dos 60? 60. Exatamente, vamos dizer assim, essa indeterminação do estilo, vamos dizer assim, que não... Que se quer literário, mas também se quer filosófico, e que, vamos dizer assim, visto hoje, retrospectivamente, a gente diria que tem lá uma espécie de ausência de rigor ou, vamos dizer assim, uma certa ausência da clareza dos argumentos, etc. Bom, eu espero, vamos dizer assim, que a gente ainda vai ver na filosofia essa discussão entre texto com estilo literário versus texto filosófico rigoroso sendo definitivamente abandonado. em parte, vamos dizer assim, a gente vê, em função do predomínio nos países de língua inglesa, vamos dizer assim, Estados Unidos, Inglaterra especialmente, daquilo que se convencionou chamar tradição de filosofia analítica, vamos dizer assim, um certo modelo de escrita filosófico que hoje é o modelo do paper, vamos dizer assim, que é aquilo que a gente ensina para os alunos, como é que eles têm que escrever, etc., se eles querem ser publicados. Pelo menos em filosofia você tem uma espécie de hegemonia do paper. E quando a gente olha, vamos dizer assim, para a história da filosofia e vê a infinidade de diferentes estilos literários em que a filosofia se expressou, tem um artigo fabuloso do Danto, que é filosofia da e... é filosofia da literatura, filosofia e literatura, filosofia com literatura, algo assim, são três preposições e a relação entre filosofia e literatura, e eles, olha, teve ensaio, teve carta, teve tratado, teve suma, teve meditações, teve... N, vamos dizer assim, a variedade de estilos literários na história da filosofia é absolutamente enorme. Então você imaginar que hoje a filosofia tem que ser expressa academicamente tão só a partir do estilo do paper que vai ser publicado numa Minds ou numa, sei lá, na filosofia Unicinos, por exemplo, isso é uma discussão que eu acho que ainda a gente vai acabar superando ela. Essa ideia de que, bom, o rigor está do lado do texto que não é literário e o texto que tem esse sabor literário ele não é rigoroso. Isso eu acho que é absolutamente falso. É uma espécie de deformação da nossa, formação histórica, eu acho, vamos dizer assim, e que eu acho que isso ainda vai acabar. Óbvio que, assim, ter limites por quanto de metáfora você pode aplicar, por quanto de, vamos dizer assim, de literário você pode permitir ou se permitir num texto filosófico sem comprometer a compreensão do texto. É claro que você tem limites aí do que é compreensível, do que não é compreensível, etc. Mas acho que essa que é uma discussão que essa relação de filosofia e literatura ela tende a convergir e a resolver isso no futuro. E uma das autoras que eu vejo dizendo isso claramente é a Marta Nusman. A Marta Nusman começa o livro dela, O Conhecimento do Amor, que é um livro sobre filosofia e literatura, a rigor, onde ela diz isso, olha, quer dizer, tem determinados temas que só são capturados apropriadamente com o instrumental do artista narrativo. E se o filósofo quer falar sobre esses temas, ele tem que, de alguma maneira, se aproximar desse instrumental do artista narrativo. Ou seja, eu acho que ela está, de alguma maneira, ela aponta para isso, quer dizer, ela aponta, olha, a filosofia e literatura em algum momento ela tem que convergir, não digo em todos os tópicos, mas em alguns tópicos ela necessariamente tem que convergir a questão do estilo. Então, quando existe uma crítica, vamos dizer assim, ao estilo do Foucault, no Palavras e as Coisas, eu acho que isso, com o tempo, isso vai acabar desaparecendo, assim, pelo menos eu espero. E essa aproximação de filosofia e literatura que está sendo feita em vários lugares, por vários centros, etc., eu acho que é uma das vias, vamos dizer assim, de a gente, no futuro, abandonar essa dicotomia, vamos dizer assim. Espero. Bom, eu gostaria de ter o mesmo otimismo, infelizmente, no momento ainda não estou tão otimista em relação a essa mudança de paradigma, pelo menos dentro dos departamentos, da maneira que os departamentos de filosofia têm nos mostrado para onde eles estão indo. Enfim. Eu me lembrei agora, tinha falado da relação da filosofia e da literatura, eu tinha dito que o Foucault estava influenciado pela literatura, provavelmente nos anos 60. Mas eu, enquanto tu falavas aqui, eu me lembrei, tu tinha colocado a proposta de trabalhar com Shakespeare num próximo evento, e eu me lembrei que eu estava trabalhando com o texto do Maquiavel, o Príncipe, na disciplina de filosofia política. E a gente estava trabalhando com aquelas dicas que são de o pessoal levantar, os alunos levantarem da cadeira quando estão vendo as dicas do Maquiavel, da racionalidade política que deve seguir o soberano. Mas, em algum momento, o Leandro, se não me engano, o Kenton Skinner, que é um dos críticos também do Maquiavel, em que ele diz, olha, ele chama a atenção para uma coisa. O Maquiavel também era dramaturgo, ele escreveu uma comédia, uma drágora, e o Rousseau e o Spinoza já teriam levantado a possibilidade de ler o Príncipe não seriamente, no sentido, seriamente no sentido de que realmente Maquiavel estava querendo estabelecer um conjunto de conselhos para o soberano. E para aquele soberano absolutamente autoritado em que não tem nenhuma responsabilidade com os indivíduos, mas sim com a razão de Estado. Mas sim com uma sátira. Acho que, na verdade, o Príncipe, então, seria, poderia ser lido como uma espécie de sátira do Maquiavel, tentando justamente mostrar como que funcionaria uma espécie de bastidores do poder político, em que, na época, na época em que foi escrito, se agora já é difícil a gente saber como funcionam os bastidores da política, com internet, com jornais, com rádio, televisão, imagina a época. E o Maquiavel, que participou desses bastidores da política, vai lá e escreve uma obra mostrando, talvez, lendo nesse sentido, a possibilidade de ler, então, o próprio Príncipe do Maquiavel como uma obra literária. E isso me remeteu, então, para a ideia do Shakespeare. Também, quem sabe, não poderia ser lida a partir dessa chave, no sentido de tentar identificar ali, se a gente quiser ler, e agora pensando no Foucault, as relações entre poder e saber, que o Foucault, depois dos anos 60, quando ele dá essa guinada em direção a uma reflexão sobre as relações entre o saber e o poder, mais voltada à questão política, propriamente, mas a relação da ciência com a política, em 73, se não me engano, em 73, ele vem a convite do Departamento de Letras, da PUC, do Rio de Janeiro, fazer as cinco conferências que chamavam a verdade as formas jurídicas. Na segunda conferência, o Foucault faz uma leitura brilhante, a meu ver, do Edpo Rei. E ali é a primeira vez que aparece o conceito de saber-poder em Foucault. E o Foucault, mesmo tendo se desligado a partir dos anos 70, se afastado da literatura, me parece que a gente poderia, quem sabe, investigar como um texto fundador do Foucault, dessa passagem, então, de um período arqueológico, isso, pelo menos, no debate menos polêmico, para um período genealógico, também utilizando um texto, o Edpo Rei, um texto literário. É isso. Ok. Obrigado, Richard. Obrigado. Obrigado.